Então, eu queria que você mostrasse os equipamentos básicos de escalada e qual mais ou menos o investimento em equipamentos. Então, coisas boas para falar. Hoje em dia, nós temos marcas nacionais que têm a mesma certificação que os equipamentos lá de fora. Então, isso aí diminui o imposto e vai baratear. Num equipamento básico, você vai gastar uma média, num kit bacana aí, mil reais, mil e pouco. Então, você vai ter que ter, vou mostrar, um par de sapatilhas. Você vai precisar ter, eu botei aqui um capacete. Tem a cadeirinha que está aqui no boneco, está vendo? Uma cadeirinha. Vamos lá, dois mosquetões desse aqui. Um mosquetão com freio para dar segurança e para fazer rapel. Outro mosquetão reserva para fazer autoresgate. Uma fitinha dessa de 80 centímetros. Olha, que bonito. Com um mosquetão na ponta, que é a fita de alto seguro. E aqui atrás, eu tenho dois cordeletes de 6 milímetros. Você compra 3 metros. Aí, opcional, se você transpira ou não transpira muito. Hoje em dia, com o corona aí, a gente tem um magnésio líquido. Não é que você não fica botando a mão no saco. Você faz uma luvazinha, escalazinha inteira. Sem precisar botar a mão em magreza. Ou então, por favor. Ele tem álcool? É, ele vem álcool. Esse aqui não vem com álcool 70, mas vem com álcool. Ele faz uma luvinha. Ou então, uma bolinha com carbonato de magreza. O pó dentro do saquinho aqui. Então, você vai gastar a média aí de mil, mil e pouquinho. Nesse básico, né? Tem que ter corda para guiar. Tem que ter mais coisas. Que, na verdade, é o equipamento que você precisa. Até hoje, eu tenho esses equipamentos. Eu sempre vou na aba de alguém, entendeu? Porque eu não guio. É, eu não guio. Eu vou.